E aí galera, beleza? Meu nome é Eduardo e nessa videoaula de hoje há pedidos aqui De um colega dele, Complex Firefox, ele pediu para fazer uma videoaula de como configurar o Camtasia 7 para os cursores do cursor FX Então é uma videoaula fácil aí, firmão? Então em primeiro lugar eu vou abrir aqui o Camtasia Record Tá, estou utilizando o Camtasia 6 para fazer essa videoaula, beleza? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui Então aberto aqui, vamos vir aqui em Facts, em Options Em Cursor Note que está branco e preto aqui, certo? Se essa caixinha estiver desmarcada e estiver assim colorido, não adianta, beleza galera? Então deveria desmarcar essa caixinha aqui, Make Cursor Effects E dar um OK Então vou fechar aqui Agora eu vou abrir aqui e vou abrir o Camtasia Studio Eu fiz um vídeo teste Eu vou mostrar aqui para vocês, como tem que ficar, beleza? Então aberto aqui o Camtasia Eu vou adicionar um vídeo teste que eu tinha feito Para demonstração, beleza? Deixa eu adicionar agora ele aqui Não vou ficar falando muito das configurações que todo mundo já sabe, beleza? Deixa eu dar um play aqui Ó, notem aqui que o cursor meu está com esse quadradinho preto Beleza galera? Então agora nós vamos resolver esse problema aqui Tirar esse quadradinho preto para que funcione corretamente, tá? Deixa eu voltar aqui Vamos ver aqui em More Em Cursor Effects, né? Então está aqui galera Aqui a caixinha está marcada Ó, mouse, cursor, visível Então, vamos desmarcar essa caixinha Aqui, vamos escolher o efeito, tá? Tem esse efeito aqui Bolinha amarela Spotlight Magnifico, tá? Então vocês escolhem aí, vai Por exemplo, isso aqui da bolinha amarela Vocês podem vir aqui, ó Nessa setinha e estar regulando o tamanho dela Opacidade, opacidade, ó Softage, né? Vocês podem também estar regulando Aqui descendo mais aqui, ó Tem color Então vocês podem estar escolhendo É... Vocês podem estar colorindo só a bolinha aqui Do jeito que vocês querem Escolher uma cor aí Vamos adicionar outros efeitos Então tem o rings Que é esse aqui O up Certo? Que é esse aqui, ó Ripple Efeito de água E o rings Que é esse aqui, ó Vai, coloquei aqui Efeito de água nos dois, né? Certo? Vocês sempre marcam as duas aqui Mesmo esquema Na setinha, eu regolhei aqui, ó Eu quero assim, ó Efeito de água, assim, maior E aqui vocês regolham o tempo, ó Mais rápido Mais devagar, ó Escolham Beleza, galera? Aqui mesmo esquema, ó Pode deixar igual aqui Certo? Deixei aqui 66 por 1 Então vocês regolham aí certinho, ó Tempo também Vocês podem deixar o tempo igual, ó Certo? E aqui, click sound Então, aqui vocês podem adicionar Né? O som no mouse de vocês Beleza, galera? É isso aí Depois de ter acabado tudo isso aqui Vim aqui, addeck frame Só vim aqui, ó Beleza, galera? É isso aí Espero ter ajudado Manda um abraço a todos no meu canal Até a próxima videoaula Fui Tchau Obrigado.